Oi meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem que tá maravilhosa, linda, linda, linda. Olha só que tudo essa maquiagem, gente. Olha esses cílios que arraso. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês, como vocês viram no título, maquiagens só com Ruby Rose. Quero avisar vocês que o único produto que eu não usei da Ruby Rose foi a máscara de cílios, porque eu não tenho máscara de cílios, tá? O iluminador eu meio que improvisei, tá? E é isso, meninas. Então, só maquiagem com Ruby Rose. E do jeitinho que vocês gostam, maquiagens bem baratinhas, tá? Que vocês encontram super fácil, tá? Vocês moram? Tem. Mas assim, dei uma pesquisada, porque gente, Ruby Rose vale muito, muito a pena, tá? Ruby Rose, ela vem crescendo de uma maneira, assim, espetacular, tá? Vem fazendo um grande sucesso. Então, hoje eu vim trazer pra vocês essa proposta, tá? De maquiagem só com Ruby Rose. E garanto pra vocês que vale muito a pena. Deu super certo, tá? Eu adorei. Ruby Rose tá com uns lançamentos maravilhosos, tá? Que alguns eu ainda não tive oportunidade de encontrar ou de comprar. Então, é isso, meninas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. Aliás, que vocês gostem do vídeo, tá? Porque vale muito a pena assistir. Tá muito legal, tá? Então, é isso. Queria avisar vocês que houve alguns barulhos durante o vídeo, porque eu tô gravando na cozinha. Porque aqui na cozinha a iluminação é bem melhor, tá? Do que em todos os outros cômodos da minha casa. Então, eu tô gravando aqui pra vocês, tá? Vim trazer essa proposta bem legal dessa maquiagem pra vocês. Espero de verdade que vocês gostam. Se vocês gostarem, não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de compartilhar. Se inscreva no canal se você é nova aqui pra ficar por dentro de tudo. Então, é isso, meninas. Chega de blá, blá, blá. E vamos lá pro vídeo. Beijo. Gente, esqueci de avisar. O outro produto também que eu não usei da Ruby Rose foi o batom. Porque eu ainda não comprei nenhum batom da Ruby Rose, tá? Por isso que eu usei o Eudora, tá? Que é o Rocho Foforia da Eudora, tá? Um lançamento também muito bonito da Eudora. Enfim, foram esses dois produtos que eu não usei da Ruby Rose. O batom e a máscara de cílios, tá? Então, é isso, meninas. E vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá, meninas. Vamos começar a fazer essa maquiagem, tá? Eu vou gravar hoje na cozinha. Então, assim, esse horário é o horário que as crianças estão saindo da escola ou subindo pra escola. Então, vai ter alguns barulhos. Então, vocês não reparem, tá? Tô gravando na cozinha porque a luz da cozinha é bem mais clara do que qualquer outro cômodo da casa ou até o cômodo do meu salão. Então, vamos lá. Eu já limpei o meu rosto, tá? Meu rosto tá limpo. Eu limpei com esse tônico aqui da Eudora. Eu limpei com ele porque, que eu saiba, a Ruby Rose não tem nenhum tônico pra limpar a pele. Enfim, que eu saiba, né? Eu vou usar essa palitinha aqui de correção de sobrancelha também da Ruby Rose. Aliás, ó, como a maquiagem inteira é da Ruby Rose, eu não vou ficar falando o que que eu tô usando, tá? Eu vou usar esse tom aqui. Eu vou misturar esses dois, tá? Tá? A pancelha, como eu sempre preencho, tá? Contorno embaixo, contorno em cima e depois eu venho esfumando. O restante. Agora, com esse peitinho aqui, essa parte aqui do pincel, eu vou dar uma esfumadinha. Não vou apertar o pincel, só vou passar mesmo por cima. Agora, eu vou pegar essa palitinha aqui, que é um cesto de corretivo. E com um pincelzinho assim, chanfradinho, eu vou pegar esse segundo tom e vou demarcar aqui a minha sobrancelha. Bom, reparem porque aqui na minha rua é cachorro, latina, é criança, é moto, é caminhão, é tudo que você imaginar passa aqui. Então, o barulho faz parte. E, ó, eu já preenchi toda a minha pálpebra com esse corretivo, tá vendo? Vou pegar uma espondinha, a minha tá úmida. Ó, e eu vou dar umas batidinhas aqui pra esfumar esse corretivo. E de cima da sobrancelha, eu vou demarcar depois com a base. Parece que tá bem branco, né, mas... Não tá tanto, não. Depois, olha, eu voltei com um olhinho já pronto, tá? Ó, coloquei uns cílios bem grandão, tá? Os cílios que eu usei, vai ser esse daqui, ó, cadê? Ele vem nessa caixinha aqui, tá? É esse daqui, olha como ele é lindo. Ele é bem grandão. Eu comprei ele numa loja do Japão, que fica no Shopping Cantareira, tá? Aqui pertinho de onde eu moro. Quem mora nessa região aqui sabe onde fica, tá? Então, ó, o olho ficou assim, tá? E aí agora eu vou fazer com vocês esse olho completinho, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já tinha aplicado, né, o corretivo, tá? E agora eu vou usar essa paleta aqui, ó, que a Ruby Rose lançou faz muito pouco tempo, tá? Ela é assim, a minha é essa B Velvet, tá? Ela é linda, ela tem umas cores maravilhosas, olha. Bem linda mesmo, tá? E o primeiro tom que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Esse bem clarinho. E aí eu vou usar um pincel assim, ó. Esse daqui chegou da China ontem pra mim, tá? Ele é na versão mini dos Kabukis, tá? E aí eu vou usar ele. Ó, ele é bem grossinho. E aí eu vou pegar o primeiro tom. E eu vou aplicar ele aqui, ó, em todo o meu côncavo. Tá, eu vou fazer toda a demarcação aqui do meu côncavo com esse tonzinho, tá? Ele é bem cor de pele, tá? Ele nem vai mostrar muito. Mas eu gostei porque ele depois me ajudou a fazer a transição das outras cores. Então, eu aplico bastante. Agora eu vou vir com esse sim, essa cor aqui, ó. Ele é, eu não sei explicar, ele é bem, tipo, um marrom meio aberto, sabe? Bem, tipo, acinzentado. Não sei explicar. Meio roxo, meio marrom, não sei. Aí eu vou vir com ele, tá? E aí eu vou aplicar aqui também, por cima do outro clarinho, tá? Aplico bastante dessa cor. E assim, eu não tô entrando muito pro meu canto interno aqui, tá? Eu tô mantendo mais essas cores no meio. E aos pouquinhos, ó, eu vou depositando aqui. Eu vou arrastando pro meio. E aí o que sobrar no pincel, eu jogo pro canto interno. Nada muito, muito complicado. Isso. Eu vou vim com esse marrom aqui. E agora eu vou trocar de pincel, tá? Eu vou pegar esse daqui da Macrylan, o 0905. Eu acho que é um zero aqui, não sei. Se não é um zero, é um O. Com esse aqui, tá? Ele é um pincel de esfumar meio lápis, sabe? Ele é bem fininho. E aí eu vou pegar, ó, o marrom e esse de cima aqui, que ele é meio com brilho, sabe? Só que eu vou pegar só um pouco desse com brilho. Tipo, bem pouco mesmo. Aí eu vou depositar essas duas cores aqui no meu canto externo. E a mesma coisa. Eu vou depositar e o que sobrar eu vou subir. Só que eu não vou subir essa sombra lá em cima. Eu vou manter ela mais embaixo. E aí, ó, com movimentos de bolinha, movimentos de vai e vem, eu vou esfumar bem essa sombra. O segredo de uma maquiagem muito bonita é sempre você vir voltando com a sombra, sabe? Não aplicar só uma vez e esfumar. Sempre vem com um pouquinho mais da sombra pra trazer uma cor bem bonita, tá? E aí a mesma coisa. Eu vou esfumar e o que sobrar eu arrasto pro canto interno. Eu vou voltar agora com o primeiro pincel e com um pouquinho do primeiro tom, aquele mais beijizinho. E aqui só nas bordinhas eu vou esfumar esse marrom. O outro pincel, tá? Eu vou pegar esse daqui que também é do que chegou pra mim da China, da linha dos Kabuki. Só que ele é mais lápis, assim, sabe? Bem pontudinho ele. Ele tem a pontinha bem fina. E com esse tom aqui, que é o primeiro da paleta, ó, esse aqui bem clarinho, eu vou aplicar ele abaixo da minha sobrancelha pra fazer a iluminação aqui, tá? E aí eu já vou aplicar e já vou esfumar as bordinhas dos marrons que eu apliquei. E aos poucos eu já venho entrando com ele aqui no meu cantinho interno da sobrancelha. Só que eu vou depositar mais sombra aqui no arqueado. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, que é também da Macrylan. Eu não sei a numeração dele, mas ele é assim, ó. Ele é dourado aqui e ele é assim. Ele é um pincel de esfumar bem grossão, tá vendo? E aí com esse roxo aqui da paleta, ó, tá vendo? Esse roxo. Eu vou pegar bastante dele. E vou aplicar aqui, ó, na minha pálpebra inteira, ó. Não vou chegar ao canto externo, tá? Eu vou aplicar na minha pálpebra, mas eu vou ficar só até o meio. Vou pegar agora esse pincel aqui, que também é da Macrylan. É aquele de madeira, tá? Vou dar uma esfumada aqui nas bordinhas, porque ele tá limpo ainda. Tá? Agora eu vou pegar esse, que ele é um tom de preto. Eu acho que ele é preto. É um preto, tipo, bem clarinho, sabe? Não é aquele preto bem, tipo, bem preto mesmo. Enfim. Vou pegar um pouquinho dele. Dar uma supradinha no pincel. E aqui no meu cantinho externo, eu venho dando batidinhas. E vou esfumar as bordinhas aqui da onde a gente aplicou o roxo, tá? E aos poucos eu vou subindo, mas não vou subir muito, sabe? Eu vou só dando umas batidinhas assim, ó. Você dando umas batidinhas, você já tem um belo resultado. Eu vou voltar com um pouquinho mais do roxo. E agora com um pouquinho mais do preto. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o marrom que a gente aplicou, tá? Esse daqui. E agora com um pouquinho mais do preto. E a mesma coisa. Eu vou dando umas leves batidinhas. E vou subindo esse marrom. Gente, como eu falei pra vocês, o barulho é porque tá no horário das crianças subirem pra escola. Então a perua descendo pra pegar ele está em casa. Então assim, não reparem, tá? Por favor. Porque o barulho aqui em casa é demais. Vou voltar com o pincel e com um pouquinho daquele marrom acinzentado. E nas bordinhas eu vou esfumar. Eu vou misturar agora o preto com o marrom mais escuro. E aqui nas bordinhas eu vou esfumar. Eu vou assoprando porque eu quero tirar todo o excesso do pincel, sabe? Então por isso que eu vou assoprando. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar bem na pontinha do pincel e bem assim eu vou subindo, sabe? Mas eu não vou nem mexer o pincel, tá? Eu vou só esfregar ele, mas vocês verem, vocês podem ver que o pincel ele não tá nem se movendo. Então eu vou voltar com aquele mais fininho e com o tom que a gente aplicou na sobrancelha eu vou vindo esfumar eles aqui, ó. Que cachorro chato, meu Deus do céu! Com o pincel que a gente aplicou o roxo eu vou pegar esse que tá aqui, tá aí embaixo do roxo, sabe? Que ele também é uma cor mais... um roxo mais claro. E aqui eu vou aplicar ele... eu apliquei o roxo, eu vou aplicar ele um pouquinho mais pro lado, sabe? Entre o preto e ele. E o que sobrar no pincel eu aplico aqui no canto interno. Vou pegar agora um pincel meio limpo e vou esfumar aqui na... Nessas bordinhas aqui. Eu vou dar uma limpada agora nesse pincel, aqui na minha mão. E eu vou misturar o marrom com o acidentado, tá? Porque eu acho que ainda não tá no tom que eu quero. Então eu vou esfumar mais essas bordinhas aqui. Eu vou pegar agora um cotonete com um pouquinho do tônico, tá? Vou limpar aqui embaixo e já vou fazer uma leve marcação aqui na minha maquiagem. E agora essa palitinha aqui também da Ruby Rose. Essa é a Glamour. E esse primeiro tom aqui, que é um branco, com aquele pincel mais pontudinho, eu vou pegar e vou aplicar aqui na minha, no meu cantinho lacrimal. E agora esse pincel aqui da Miss Friend, tá? Ele é bem retinho, é um pincel de tomo reto. E eu vou fazer abaixo do meu olho a mesma transição que a gente tem mais claro. E ó, eu vou fazer aqui a parte inferior dos meus olhos. Mega acinzentado, tá? E o marrom. Um pouquinho do preto. O pincel pontudinho, com um pouquinho do preto misturado com o marrom, eu vou esfumar tudo isso. Vou aplicar os cílios postiços e eu já volto pra gente terminar, tá? E os cílios postiços, tá? Agora eu vou aplicar uma máscara de cílios. Eu não tenho máscara de cílios da Ruby Rose, mas eu vou aplicar uma que eu também comprei lá na 25 de março, que a marca dela é Le Brussi Colossal Max Alongamento Extra Volume 4D. Essa pretinha aqui, tá? Então eu vou aplicar ela. Ela foi bem baratinha, tá? Ela foi, acho que nem R$7,00. Enfim, eu vou aplicar aqui. Colar os meus cílios naturais nos postiços. Tá? Vou aplicar nos dois. Vamos lá. Como meu rosto já está limpo, eu vou aplicar agora esse primer aqui da Ruby Rose, que ele é o Studio Perfect Photo Loving Primer. Esse é o chão de língua de gato, assim, tá? E aí eu vou aplicar ele aqui na minha testa. Vou aplicar ele mais na minha zona T, tá? Então, vou aplicar ele aqui no... Então, ó, apliquei e o resto eu aplico no resto do rosto. Depois, feito isso, eu vou usar esse corretivo aqui também, da Ruby Rose, que eu comprei na 25 de março, nessas minhas últimas comprinhas. Ele é na cor salmão, tá? Então, eu vou aplicar ele um pouquinho aqui na minha olheira. Vou aplicar corretivo verde, tá? Nas minhas manchinhas de espinha. Tô usando também um dos pincéis que veio na minha linha dos da China, tá? Que chegou essa semana. Com a esponjinha, eu vou esfumar esse daqui, o salmão. Dá mais uma esfumada aqui nesses... Nesse corretivo verde. Fiz uma misturinha, tá? Com a base da Ruby Rose, tá? Só que essa é a antiga fórmula, tá? Fiz uma misturinha da L5 com a L4. Vou aplicar aqui, fazendo uns pontinhos. Um dos meus pincéis que veio da China. E vou esfumar essa base. Dando batidinhas. Gente, juro, eu comprei esses pincéis achando que eles iam vir na versão grande, sabe? Mas aí, eu peguei e falei assim, né? Deixa eu ver os comentários. Pra ver, né? Porque no Allianz Express, eles sempre postam foto, né? De quando chegam os produtos. Aí, quando eu fui ver, as pessoas falando. Ai, é muito pequeno, não sei o quê. Eu falei, ai, que droga. Mas assim, gente, mesmo eles sendo pequenos, eles são muito bons, sabe? Muito bons mesmo. Eles não são aqueles pincéis que você compra... Deixa eu tirar o brinco aqui, que tá meio que me atrapalhando. Aqueles pincéis que você compra... E eles são moles, sabe? Porque tem pincéis que a gente compra na China, que quando eles chegam, dá uma decepção. Porque eles são tão molinhos. Mas não, esses são bons pra caramba, sabe? Ó, gente, agora eu tô dando uma polidinha aqui com a minha esponjinha. Tá? Pra ficar bem mais... Bem melhor. Vou aplicar a base no corretivo colorido. Lembra sempre de dar bastante batidinhas. Porque se você arrastar, você vai... Além de tirar o corretivo colorido, você ainda vai misturar ele com a base. E a base vai ficar esverdeada. Então, sempre batidinhas. Pico com o pincel. E vou dando umas polidas com a esponjinha. Porque eu quero bem natural a minha pele, tá? Então... Ó, vocês podem ver que mesmo eu fazendo a misturinha, a base ainda oxidou e ficou um pouco mais escura que a minha pele, sabe? Mas não tem problema, porque... Eu vou vim com o corretivo depois. Fazendo os pontos de iluminação. Então, vai ficar tudo certo. Essa paleta aqui mesmo. Vou usar a segunda cor, tá? Que é aquela que a gente aplicou no olho. E aí, com aquele pincel que a gente aplicou... Ou melhor, eu vou pegar outro. Eu vou pegar outro desse daqui, tá? Da minha linha da China. E aí, eu vou pegar um pouquinho dele. E eu vou fazer aqui a iluminação do meu rosto, tá? Então, ó... Com ele, eu já vou dando umas batidinhas pra aplicar e já esfumar. Com a esponjinha e do acabamento. Bastante batidinhas. Vou fazer uma iluminaçãozinha básica aqui na minha testa. Gente, eu tô adorando gravar aqui na cozinha. Porque assim, a minha janela da cozinha, ela tá bem de frente pra mim. Então, eu acredito que vocês estão vendo, sabe? Certinho como que tá ficando. Eu só vou ver depois que eu jogar no computador. Que eu vou ver se a imagem tá ficando legal mesmo pra vocês, tá? Pra selar, tá? Tudo isso daqui. Então, eu vou pegar esse meu pó aqui, tá? Da Beleza também. Esse daqui é na cor PC14, tá? Ele ainda é escuro pra mim. Mas como é só pra selar, não tem problema nenhum. Eu vou pegar um pincel gordão assim. E vou, ó, dando umas leves batidinhas mesmo só pra selar tudo isso, tá? Vou pegar agora o PC18 pra fazer o meu contorno, tá? Que é esse daqui, bem mais escuro que a minha pele. E aí, ó, eu vou pegar ele com o pincel chanfrado assim, ó. Eu vou fazer o contorno do meu rosto, ó. Vou fazer o biquinho de peixe e o buraco que abrir no meu rosto é onde eu vou fazer o meu contorno, tá? Lembrando, dois dedos da boca. Então, daqui pra cá, tá? Então, vamos lá. Eu subo um pouquinho aqui pra raiz do meu cabelo. E aí, com o resto que sobrar no pincel, como eu não tenho blush, eu vou usar o contorno como um pouquinho de blush. Então, ó, com o resto que sobrar no pincel, não vou nem tocar aqui, ó. Eu vou só dar umas batidinhas. Aqui no meu maxilar. Aqui na minha testa do lado. E um pouquinho aqui no meio. Tá? Ó, aqui, aqui e aqui. No meu nariz, eu vou apertar o pincel. E vou, ó, nesse ossinho aqui de cima. Nesse aqui, tá vendo? Eu vou voltar com aquele pincel mais fininho, tá? E com um pouquinho do marrom, eu vou dar mais uma esfumadinha aqui embaixo, ó. Porque quando a gente olha a pele, sempre sai, sabe? Então, com o branco daquela palheta lá, eu vou também dar mais reforçada aqui no meu cantinho lacrimal. Vou aplicar a máscara de cílios agora com os cílios inferiores, tá? Vou pegar um pincel, aquele mesmo que a gente... Aquele chão bem chanfradinho, sabe? Bem chanfrado não, bem topo reto. Eu vou dar uma boa limpada nele aqui, na minha mão. Vou pegar o corretivo que a gente aplicou, tá? O corretivo do segundo, ó. E eu vou aplicar ele aqui na minha... Deixa eu pegar... Então, eu vou pegar agora com a esponjinha aqui, ó. Eu vou aplicar... Eu vou pegar a esponjinha por quê? Porque se eu meter o dedão aqui, vai sujar. Porque olha a cor do meu dedo, tá bem sujo. Então, ó. Eu vou abaixar aqui e vou aplicar a corretivo aqui na minha linha d'água. Isso é bem chato de fazer. Porque eu tenho um olho um pouco pequeno. Então, eu quero abrir o meu olho. Abrir o meu olhar. Então, por isso que eu fiz isso, tá? Vou voltar aqui e vou dar mais uma esfumadinha aqui do lado de fora. Então, eu não tenho nenhuma fã da Ruby Rose, tá? Então, eu vou ver aqui qual que eu vou aplicar. Um roxão assim, pra combinar. Vamos de roxo, então? Então, ó. Magda. Esse daqui, tá? Da Eudora Soul. Hoje eu quero uma maquiagem mais, tipo, mais... Te amo, sabe? Pra chegar chegando. Então, eu vou aplicar ele, ó. Ó. E a dor. Eu vou, acho que, misturar Acho que eu vou misturar esses dois tons aqui Dessa palheta, porque eu não tenho iluminador de rubiú Tá? Então Eu vou pegar um pincelzinho Deixa eu ver aqui É esses assim, ó E aí eu vou misturar um pouco aqui, ó Do branco com o rosa E vou aplicar ele aqui Não ficou aquele mega iluminado? Mas é só pra dizer que passou iluminador Vou fazer um pouquinho aqui na pontinha do nariz E é isso, meus amores O que vocês acharam? Gente, eu adorei a maquiagem, sério A maquiagem, vocês gostaram? Se vocês gostaram, por favor Não deixem de dar um joinha pra mim Porque eu vou ficar muito feliz E também porque vocês vão estar me ajudando Na divulgação, tá? Do vídeo, do canal Enfim, se vocês gostaram Vocês comentem pra mim Vocês curtam o vídeo Vocês compartilhem com as amigas Se puderem, pra elas virem me conhecer também, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês Vocês gostaram de eu estar gravando aqui na cozinha? Porque assim, é o que eu falei pra vocês Aqui na cozinha A janela, ela fica bem de frente Pra essa parede aqui onde eu tô O único problema é esses desenhos aqui Que eu não sei se vocês estão vendo no vídeo Como eu falei Deixa eu ver Desenhos aqui Mas assim, gente Eu acho que isso não tem importância nenhuma O importante é você estar me vendo E vocês estão aprendendo comigo Depois também eu posso tentar comprar Algum papel Algum tecido pra colocar aqui atrás Pra tá me ajudando Porque aqui em casa A única janela que tem bastante luz É essa daqui Que ela é bem de frente pra mim Então eu achei que a iluminação Colaborou, entendeu? Pra gravar Então se vocês gostaram De eu estar gravando aqui na cozinha Se vocês gostaram da iluminação Comentem pra mim embaixo Pra mim saber se vocês gostaram Se vocês querem que eu traga mais vídeo Pra vocês do tipo Me dêem dicas De alguns próximos vídeos Pra mim estar gravando pra vocês E eu acho que é isso, meninas Então é o seguinte Curtam, compartilhem Se você é nova aqui Se inscreva no canal Pra ficar por dentro de Tudo que acontece aqui, tá? Porque eu pretendo trazer Bastante vídeo pra vocês, tá? De makes bafônicas Então assim Se vocês gostaram Curta bastante Se inscreva no canal Um beijo E tchau, tchau